Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se fica milu, milu, me iludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Se fica milu, milu, me iludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Se fica milu, milu, me iludindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se fica milu, milu, me iludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Se fica milu, milu, me iludindo E eu fico no, fico no, mar caindo Se fica milu, milu, me iludindo E eu fico no, fico no, mar caindo É na pegada que balança o som do paredão A solenal tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais Mais de mim não sai, mais, mais É um papo a frente e dois pra trás Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Ô nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo